Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Raissa e esse é mais um vídeo para o canal. Roda a vinheta! Bom, amores, como vocês me pediram muito, hoje eu vou estar postando o vídeo da trollagem do Douglas. Ele nunca ia gravar a introdução, então eu tenho que gravar, né? O vídeo basicamente é o quê? Ele me trolando com o paracetamol, que foi antes do primeiro vídeo, tanto que ele gravou outro. Só que eu não postei no canal e me pediram muito para eu postar, então eu vou postar, né? Então, o vídeo do paracetamol, ele fez comigo dormindo e joga o paracetamol na minha boca. Vou deixar aí para vocês verem. Espero que vocês gostem. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Vai estar saindo o vídeo, vou estar gravando o vídeo amanhã. Então é isso, amores, bora para o vídeo, bora lá! Um, dois, três, vai filhão! Isso me irrita! Um, dois, três, vai filhão! Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara, não desculpe, cara! Pô, cara!